Agora, olha só, em uma revista minuciosa, olha só, isso aí que vocês estão vendo na tela, é, como é que chama aquela carne que vai uma cordinha em volta? Hã? Brajola! Brunel, 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 Brunel. Rapaz, dessa carne, eu como até cordinha, rapaz, tão gostosa que é. Brajola, sabe a brajola? Dá uma olhada, brajola, dá uma olhada que fizeram. Essa é uma brajola que chegou pra um preso. Ah, eu vim trazer a brajola pro preso comer. Ó, tudo enroladinho, gente, ó lá. E aí, a gente abre, ó o que tem dentro. Meu Deus. Droga. Ó o que tem dentro, droga. Olha a criatividade, tá bonito, cara. Tá bonito a brajola, mas você come dessa aí, você fica doidão, não pra comer. Fica doidão, rapaz. Parece as brajolas da minha sogra, rapaz, igualzinho, olha lá. Olha, rapaz, e tá bonita a brajola. Acho que ia ter uma linguicinha lá dentro. Eu achei que ia ter uma linguicinha, né? Uma cenoura, olha lá. Já comeu já, Gabi, dessa aí? Dessa não, né, Gabi? Comeu a brajola de verdade, né? Essa não faz mal, não pode comer. Isso aí ia entrar dentro de um presídio, gente. Nossa. Olha que prato bonito. Eles iam comer e depois iam, sei lá, fumar, sei lá o que iam fazer com o restante. Que absurdo, né? Todas elas, claro que, nesse caso, o cão, eu acho que nem encontra, né, o cachorro. Ele vai cheirar carne. Mas aí o policial desconfiou. Ela falou, tem coisa aí, né? O rapaz trabalha ali. Tem coisa aí. Vamos abrir uma pra ver? E abriram e tá aí. Olha o tanto de drogas que iam entrar dentro da penitenciária. Vocês acham que é só isso daí? E bolacha? Tem a bolacha? Novo recheio. Novo recheio. Ó. Ah, para a imagem. Volta. Ai, ai, ai. Volta pra mim. Volta a imagem, Gabi, do começo. Pacote selado, gente. Pacote tá fechado, Bruno. Veja. Presta atenção que o senhor tá em cá. Pacote fechadinho. Ó lá, ó. Tá vendo que o pacote tá fechado? Tanto que ela vai passar a tesoura pra abrir. Dá uma olhada, ó. Ela passa ali a tesoura pra abrir o pacote. Bolacha recheada, rapaz. O que tem dentro da bolacha? Olha aqueles... Nossa, meu Deus do céu. Olha a engenharia. É um celular dentro do pacote de bolacha. Gente, olha isso. Outro pacote, ó. Tá perfeito. Aí você abre dentro. Não parece o desenho do pica-pau, que ele escondia as coisas. Igualzinho, rapaz. Acho que eles tiraram de lá, né? Como é que tem cabeça pra fazer essas coisas? Não tem cabeça pra fazer coisa do bem. Olha lá. Totalmente escondido. É brincadeira ou não, hein? Gente, o celular inteiro. Todos os pacotes. Tem mais? Tem mais. Olha lá, ó. Vai abrir, ó. Parece pacote fechadinho, gente. Aí quando abre... Olha lá dentro do celularzão. Meu Deus do céu. Cada coisa, né, Brunão? Cada coisa que é de... Nossa, se espantar. Eles são ótimos engenheiros, né? Bolam coisas incríveis. Só que é tudo pro mal. O vez de fazer a coisa bonita, faz coisa errada. Tchau, tchau. 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 Obrigado.